Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Miratelata. Hoje eu venho falar-vos de novas compras a nível de roupa, produtos de beleza, venho sim partilhar toda a verdade sobre o meu closet. Se querem descobrir do que é que eu estou a falar, continuem por aí. Eu recebo vários comentários, não estou a dizer que são consecutivos e que em todos os vídeos há esse tipo de comentários, mas há muitas meninas que me dizem que deves ter um closet ou um roupeiro enorme. Onde é que tu guardas essa roupa toda? Deves ter assim uma divisão só para guardar tudo, deves ter um quarto enorme e não é verdade, não é mesmo pessoal. Totalmente ao lado. Eu própria às vezes quando estou a falar do espacinho onde eu guardo a minha roupa digo closet, mas é porque é uma palavra que hoje em dia está mais normalizada e nós dizemos dessa forma, mas a dizer que tenho um closet é dizer que tenho um roupeiro ou que tenho um armário ou que tenho, como se diz aqui em casa, um guarda-fato. Dois pontos, o meu roupeiro, acreditem vocês ou não, eu acho que já disse isto uma vez aqui no canal, é o mesmo deste que eu tenho 5 anos pessoal. Com 5 anos eu vestia roupinhas deste tamanhinho, coisas que não ocupavam espaço nenhum e a verdade é que hoje eu tenho 25, quase 26, portanto há 20 anos que eu tenho o mesmo armário aqui no quarto para guardar a minha roupa. E a verdade é que ele é muito pequeno, sobretudo no inverno eu consigo enche-lo muito facilmente porque ele não é muito largo, tem apenas 2 gavetas por baixo, a minha mãe ela dizia-me assim não é que tu tenhas muita, muita roupa, porque na verdade eu não tenho assim tanta, tanta roupa, porque eu vou comprando coisas, mas também há outras que vou oferecendo a instituições ou que meto naqueles contentores próprios para roupa, tudo para vos dizer que nem todas as influencers ou youtubers ou o que lhes quiserem chamar têm uma divisão para pôr aqueles roupas do IKEA feitos à medida, tudo certíssimo, isso não é sempre assim. E como isto eu não estou a dizer que é algo que me afeta imenso porque vocês iriam achar também que era uma futilidade e eu também acho simplesmente estou a dizer que é uma coisa que me chateia porque obviamente eu chego ao meu quarto e quero tê-lo arrumado sem uma peça de roupa ali e outra peça de roupa ali e a verdade é que se vocês abrirem o meu armário neste preciso momento, vocês vão estar com o varão, já não está direito, ele está assim. Portanto a vossa próxima pergunta deve ser porquê que eu não compro um armário maior? Acho que existem duas justificações para isso, uma delas é o facto de nunca ter sido uma prioridade, ou seja, havia sempre coisas mais importantes e de primeira necessidade em que o dinheiro tinha que ser investido, isto obviamente antes de eu começar a trabalhar e quando eu dependia totalmente dos meus pais, ou seja, contas no médico, dentistas, as minhas propinas que na verdade faziam muita moça nesses meses em que tinha de pagar, tudo isso era mais importante do que ter um bocadinho mais de espaço na minha roupa para guardar a minha roupa e eu sempre compreendi isso muito bem. Em segundo lugar, isto eu acho que já há um bocadinho depois de... Não, na verdade eu acho que há três justificações. A segunda é a falta de espaço, porque o meu quarto é bastante pequenino. Pelo menos na exposição que eu quero e o roupeiro está neste momento por trás de vocês, neste caso por trás da câmera, e eu não gosto muito do roupeiro deste lado porque fica tudo muito, umas coisas muito em cima das outras, portanto o roupeiro ficou aqui, ao lado do roupeiro está uma cómoda ainda do mesmo conjunto, ou eu dispensava aquela cómoda e o roupeiro ocupava aqueles bocinhos, mesmo assim não é muito, muito mais, obviamente faz toda a diferença, mas se calhar também não compensa, porque o que eu colocaria naqueles espaços a mais de roupeiro é o que eu coloco se calhar neste momento na cómoda. Em terceiro lugar, e penso que possa ser uma pergunta que vocês tenham na vossa cabeça, que é, então ela compra ténis, compra roupa, compra brincos, e não pode comprar um roupeiro, isto porque obviamente depois de eu ter começado a trabalhar, a verdade é que eu trabalho há dois anos, o primeiro ano, que foi o ano em que eu comecei o canal, eu gastei muito dinheiro a investir aqui no canal, e depois o que sobrava era um pouco outro tipo de coisas, não era para isso, ou seja, na altura também não era a minha prioridade, se calhar este ano eu já tinha mais possibilidades de fazê-lo, no entanto se calhar não faz tanto sentido para mim, porque quando houver essa possibilidade se calhar eu já vou querer ir para uma casa minha, então não faz sentido estar a investir neste momento numa coisa aqui no quarto. Esta é a verdade sobre uma coisa, até que eu tenho um closet pequeníssimo, desde que tenho 5 anos, não há que ter vergonha de dizer esse tipo de coisas, porque o que eu sinto muito é que as pessoas às vezes têm, por exemplo, eu nunca fiz uma home tour aqui no quarto, porque também ele não está ainda ao meu gosto. O motivo para não fazer nunca foi ter vergonha de vos mostrar que tenho uma cómoda, que os coisinhos para puxar já estão bem amarelados, porque são antigos, em que estão bem partidos também, porque também já são antigos. Quis passar-vos esta mensagem que nem tudo é o que parece, eu posso dizer o closet, posso dizer o que eu quiser, mas o meu closet é isto, é esta coisa pequeníssima, mas o que é certo é que de uma forma ou de outra, o importante é nós sabermos organizar-nos, sentir-nos bem com aquilo que temos, e caso não se possa comprar uma coisa maior, ou não faça sentido comprar uma coisa maior, arranjar truques de arrumação. Esta é assim a segunda parte deste vídeo, porque depois de eu vos explicar então qual é a verdade sobre o meu closet, e sei lá, isto foi uma ideia que me surgiu, não sei bem porquê, porque é mesmo dos comentários, não é? Vou lendo os comentários e às vezes as meninas a dizerem, que falam que este é um copeiro enorme, e eu, não, é tão pequenino, se vocês soubessem, provavelmente os vossos são maiores que o meu. Foi por isso que eu senti fazer este vídeo, e acho que também é importante agora explicar-vos como é que eu o faço. Portanto, eu tenho aqui alguns, não digo que são truques de arrumação, mas que são as formas que eu arranjei de guardar tudo sem estragar nada, porque também sou aquela pessoa muito cuidadosa, não gosto de estragar nada, gosto de ter tudo arrumadinho. Portanto, por exemplo, as minhas malas, eu antes tinha-as no roupeiro, assim por baixo da roupa, e o que acontecia era, cada vez que eu queria buscar uma mala, era uma carga de trabalhos, e eu desistia, portanto, eu tinha as coisas e não as usava. Então, eu decidi comprar o que está neste momento aqui, debaixo da minha secretária, tem duas coisas de arrumação, um banco cor-de-rosa, do espaço casa, que se não estou em erro, custou R$39,95. É lá que eu tenho caixas de sapatos, com sapatos, com certeza, não são só as caixas, mas são sapatos, então, de verão, ou seja, sandálias, mules, tudo isso. E é por isso também estar debaixo da secretária, com um difícil acesso, porque é uma coisa que eu só vou tirar na altura do verão, e depois faço a troca. Por cima, tenho duas caixas, não são bem caixas, mas sim, estes módulos. Este módulo é de uma casa que se chama, eu nunca sei, acho que é JWSK, ou uma coisa assim, eu prometo que vou pôr aqui na caixa de descrição, eu não sei muito bem, mas acho que é isso. E eu comprei, então, estes módulos para guardar, as minhas malas, é isso mesmo, porque eu tenho muitas malas, é tipo um dos meus maiores vícios. Nesta aqui, por exemplo, tenho malas um bocadinho mais de inverno, ou seja, com pelo, estão a ver? E depois tenho um ao lado, também, com algumas malas. Estas são malas mais, diria que, estações quentes, não é? Malas assim, com este efeito de palha. Malas que, na verdade, ainda tem que ter mais cuidado, são malas muito sensíveis, tirando estas. Está aqui por cima, porque foi uma das últimas. Eu pondo-as aqui de baixo, acaba por ser muito mais fácil de tirar, porque apesar do banco ser difícil de acesso, porque tem isto em cima, já estas aqui, é só puxar pela argola, tirar e usar. Portanto, este é um dos meus truques de arrumação, é este tipo de módulos, que vocês podem pôr em cantos estratégicos do vosso quarto, que não estão a ser usados. Além deste banco cor-de-rota, tenho mais dois iguais, um branco e um preto. O preto está praticamente à entrada do meu quarto. Tem malas maiores, ou seja, aquelas malas mesmo grandes, e algumas coisas de roupa mais de esporto, que eu não uso com tanta frequência. O outro banco está no corredor, fora do meu quarto, que contém, então, a minha roupa de verão, porque o calçado de verão está aqui, a roupa de verão-primavera está naqueles bancos, portanto, como vocês já perceberam, estes bancos do espaço casa são a minha salvação. Só se vocês pensarem bem, ok, eu gastei 40€ por banco, portanto, 40, mais 40, 80, mais outro 120. Foram 120, mais ou menos, mas são coisas que eu consigo espalhar, e que não me ocupam demasiado espaço no quarto, e pronto, porque eu podia perfeitamente guardar esses 120€ para comprar o roupeiro, mas não fazia sentido, portanto, quem estiver na mesma situação que eu, aconselho muito estes bancos do espaço casa, porque além de darem, assim, um estilozinho ao quarto, ou outra parte da casa, aproveitam para arrumar clisinhas lá dentro. Aqui dentro do roupeiro também tem módulos iguais a estes, os que estão aqui em baixo, só que é ao contrário, ou seja, o fundo é branco, este delas são cinzentas, e eu aproveitei para guardar alguma roupa que já não me cabe na cómoda, mas também não uso agora neste momento com muita frequência, porque ainda é fresquinha, e este nível está a me irritar. Eu utilizei também estes módulos para guardar calças, porque o que acontecia era, eu tenho muitos casacos pendurados no armário, e depois tenho então também camisas, vestidos, porque eu sentia que as calças ocupavam muito espaço, e eu precisava daquele espaço para casacos, camisolas e outras coisas, portanto, eu comecei por arrumar as minhas calças, umas por cima das outras, nestes módulos, sendo que o módulo estava virado para mim, porque assim não tinha que tirar todas até lá abaixo, para tirar aquela que eu queria realmente. Estes módulos, cada um custa R$7,99, ou R$8,99, naquela loja que tem um nome esquisito, que eu não me lembro, como eu vos disse, e estes são assim os meus grandes truques. Espero então que tenham gostado deste vídeo, que não tenham achado uma seca, nem um bocadinho despropositado, mas o que eu sinto é que vocês tinham uma ideia do meu quarto, ou daquilo que eu poderia ter, que não está correto, e eu acho também importante mostrar que nem todos podemos ter aquilo que queremos, nem todos podemos ter por questões financeiras, nem todos podemos ter por questões de espaço. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto, e não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto é nós, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!